No começo, tudo foi festa, com direito a caixão para sepultar o River. Um show à parte na chegada do time. E muita gente para empurrar o Cruzeiro para as semifinais da Copa Libertadores. De tudo quanto é lado. Nova era! Firme e forte para lotar o Mineral. Serão 3 a 0! É muita torcida, brigar essa BR381 que não duplica, é vir na batalha e torcer para o Cruzeiro mesmo. Santo Antônio do Monte! Santo Antônio do Monte e a terra do foguete! Terra do foguete para ver o Cruzeiro ganhar de 3 a 0! Estou vindo aqui de BH mesmo! Aqui de BH! 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 Mas parou por aí, a festa foi só antes da bola rolar. Porque aqui no Mineirão, a festa foi daquele povo ali, os argentinos do River Plate. O time deu um show no gramado do gigante da Pampulha. Nós estamos aqui já há dois meses, os meninos vieram aqui para aprender jogo de futebol no Cruzeiro. Sai lá de Araxá, quase 400 quilômetros de lá, agora voltar com o clima de velório. A gente não pode dar esse mole, é dar esse mole de tomar três gols dentro de casa, onde o nosso time é forte. Mas agora é a hora de repensar, esfriar a cabeça, todo mundo de cabeça quente, chateado com a derrota. E pensar no brasileiro na Copa do Brasil. Ainda no primeiro tempo, 2 a 0 com gols do uruguaio Carlos Sanches e do zagueiro Maidana. Na etapa final foi ainda pior. Theo Gutierrez, o colombiano, fez 3 a 0 e selou a classificação do River Plate, que pela primeira vez venceu o Cruzeiro aqui no Mineirão em competições da Libertadores. Da China Azul, só restou a bronca. Estou muito chateado. O time do Cruzeiro é um time guerreiro, mas hoje parece que o time garrou no trânsito. Até agora não chegou no Mineirão. É um time muito bom, mas hoje não apresentou aquele futebol que é o Cruzeiro. Faltou o que a gente fala. Brilho na cara, isso aqui. Faltou vontade, raça. Agora é tentar reabilitar no Brasileirão, porque a coisa está feia também. E a gente sabe que agora temos que ter vergonha na cara, levantar a cabeça, ter os pezinhos no chão e já pensar no Brasileiro, porque a torcida do Cruzeiro não merece essa partida que a gente fez hoje. Não merece mesmo não, né, Serginho? Que discurso bacana do Marquinhos, né? Aliás, um dos poucos que ficou lá na Zona Bista para falar. Não é por causa da derrota que o Cruzeiro é o pior time. E nem porque venceu lá na Argentina, que é o melhor também. Então nós temos que saber qual o Cruzeiro que vai a campo no domingo. Por quê? O Cruzeiro jogou duas partidas muito boas, contra o São Paulo e contra o River na Argentina. E depois o restante muito mal. Tem que ter uma mescla aí. E o Marquinhos tinha que ficar na Zona Bista mesmo, porque não jogou nada. Então pelo menos falar de... O cara era da onde ali? Cazaquistão. Cazaquistão. Eu achei que era feganistão, que ele veio aprender a jogar bola com o Cruzeiro e ensinou o Cruzeiro a fazer uma bomba do time. Tem que ter uma vez que ele já sabe o que não fazer. É um bilader, rapaz, do futebol. O Axel Abel está aqui tweetando. Claro que tem culpado essa eliminação, Sérgio. Está dizendo o Axel Abel. É o grupo todo. Cadê o dinheiro ganha na venda dos jogadores? O contrato é um meia digno, diz o outro. Vai ser investido hoje de manhã. Agora que foi eliminado? Exatamente, muito tarde. Mas tem que ser investido, sim. Tem que trazer reforços. Porque tem que ajudar o Marcelo Oliveira. São nove os que saíram. E vocês querem que ele faça o mesmo time do ano passado com essas peças que estão aí? Não tem jeito. Vocês se lembram, a gente mostrou na alteração de ontem. O cidadão disse que se não classificasse, iria beber a água do Rio Arruda. Aí está perguntando aqui o Edson Costa no Twitter, arroba Leopoldo Aé. E o camarada, bebeu? Ô, Léo. Não sei. Como eu falei, está mais fácil achar o Zé Maria Marim que cruzeirense em BH hoje. Não tem nada disso não. O cruzeirense está aí. E você viu que Minas de Arrasia Azul... Como a gente não encontrou esse torcedor aí, Serginho, a missão ficou para você, bebê. Eu passei no Rio Arruda hoje de manhã, tomei um laxante antes de limpar a água lá direitinho, colocar a água no jeito. E aqui, está a água certinha para você beber, que agora você vai cumprir a promessa do cruzeirense. Eu vou deixar para o meu amigo... É Cleverson. Cleverson, Cleverson. Sei lá o nome desse inferno. Camisa amarela, cor de cruzeiro. Rapaz. Agora, aqui... Vai beber, Sérgio? Que beber? Não, que eu não fiz compromisso, não. Quem fez compromisso foi ele, né? Quero pedir ao cruzeirense que está faltando água no mundo, para de prometer beber água de rio sempre que o time treme, senão vai faltar água no mundo de vez. Treta o borrão, borrão o seu time, que é borrão. Borrão, borrão, borrão. Outro que...